Quem é de labra se lembra do meu galgo penharol Bairro brazino, bragado, olhos gateados de sol Quando o meu galgo arrancava com lombo que era um anzol Bicho que fiz esse rastro saia do campo vasto pro dente do penharol Me regalou em pinheiro de la de Taquarembó Era um filhote franzino magrinho que dava dó Quem ia dizer que aquilo fosse...